A seleção chegou ainda pouco aqui no estádio para o treinamento e conforme combinado, o Neymar falaria com a imprensa na zona mista, na chegada na área entre o ônibus e o vestiário. O Neymar realmente conversou e falou primeiro sobre toda essa situação após a entrevista do Tiago Silva e o Neymar falou assim. A gente até conversou depois. Acho que, às vezes, quando a gente fala, pode interpretar de uma outra forma. Mas é uma situação complicada. A gente tem uma hierarquia. Quem manda aqui é o nosso treinador. A gente sabe disso. E o que o treinador falar, está falado. Aí, o Neymar ficou numa situação meio que indelicada, né? Por conta do que disse ontem o Tiago Silva. Sobre a relação dele com o ex-capitão da seleção brasileira, o Neymar respondeu assim, ó. Foi o que eu falei. Às vezes, vocês pensam uma coisa e está se passando outra. Comigo e o Tiago não tem nada de mais, não. A gente é muito amigo, né? E não é por causa de uma abraçadeira que a nossa amizade vai abalar. Somos dois homens. Sabemos o que é o melhor para a gente, o que é o melhor para o grupo. Mas nada abalou a nossa amizade. Bom, esse, o capitão da seleção brasileira, o Neymar, que falou sobre ser o capitão. Eu sou um cara que nunca liguei para isso, né? Para ser o capitão, para usar a abraçadeira. No Santos eu fui um bom tempo, quando eu estava para ir embora. Mas eu nunca me importei com isso, não. Acho que eu até falo líder, né? Você pode ser líder com a faixa de capitão ou sem a faixa de capitão. E a faixa de capitão serve mais para tirar a moedinha mesmo. Bom, aí, portanto, o Neymar, Melissa Garcia e Alexandre Gimenez falando ainda pouco na chegada da seleção brasileira aqui no estádio. Nós fizemos aquela primeira entrada de dentro do estádio. Agora estamos na sala de entrevistas coletivas, porque o treino está sendo fechado. O Dunga vem para a sala daqui a cerca de uma hora e dez, uma hora e meia, para conceder a entrevista coletiva. E certamente também vai falar sobre este tema. Melissa e Gimenez. Ó, sensacional, hein, Maran? Parabéns aí pelo trabalho, pela velocidade, né? Obrigada. De entregar essa entrevista aí do Neymar. Há tempo de a gente rodar aqui ao vivo no Esporte Noir. E a nossa curiosidade também latente. Curiosidade espetacular. E assim, GV, mais uma vez o Neymar tirando de letra uma baita de uma polêmica, né? Eu acho que ele se torna cada vez mais ídolo com esse tipo de atitude. Você vê que ele, não vou nem usar essa expressão de eu de ombro, porque parece que é de leixo e não é. Ele minimizou o máximo possível o problema com classe, mesmo sendo um menino, acho que o Neymar mais uma vez está de parabéns. E ainda encerrou lá, né, Mel, dizendo que é mais para tirar o cara e coroa ali mesmo. Ô, Baran, me fala aí, o que você achou dessa frase? Genial, eu achei genial. O Thiago Silva também falou, o Thiago Silva ontem falou e hoje também. E nós ouvimos o Thiago Silva, ele iniciou falando sobre como é que fica agora a relação com o atacante da seleção brasileira. A relação que nós temos, além de companheiros, é como irmão, cara, eu tenho ele como irmão, tenho um carinho muito grande por esse moleque. Desde a primeira convocação dele, o gol dele contra os Estados Unidos, né? Então, de lá para cá, a gente formou um grupo muito forte, uma relação muito legal. Muito legal e não vai ser por causa de pequenas notícias mal intencionadas que vai abalar nossa relação. Agora, nem tudo o que foi escrito, o Thiago Silva concordou. Ele garante que algumas informações não foram verdadeiras. E algumas notícias que saíram não foram verdadeiras, né? Falaram um monte de coisa, falaram que eu falei mal do treino. Em nenhum momento eu citei que o treinamento tinha sido ruim. Eu disse que foi pesado para mim, porque eu estava voltando de lesão. Então, essas pequenas coisas vão causando um desgaste. E um ambiente mau, né? Então, eu tive a humildade de chegar para a comissão técnica e conversar que não foi nada disso. Que eu tinha as provas, principalmente o áudio do que eu falei. Então, isso mostra que eu falei aquilo que eu pensei, mas com respeito. Bom, está aí então os dois pivôs, né? O Neymar e o Thiago Silva. E o técnico Dunga fala ainda hoje. E a gente vai acompanhar toda a repercussão dentro do Resenha, do Caderno de Esportes. E também dentro do Jogando em Casa. Ainda tem muito dia e muita coisa para a gente discutir ao longo da nossa programação. Melissa Gimenez. Tá bom, se alimenta bem. Você está trabalhando muito, viu, Leonardo Barão? Você agasalha que está frio aí também. E essa segunda vai ser longa, hein, Barão? Beleza pura. Forte abraço. Valeu, garoto. Que show de cobertura do Leonardo Barão. Show de cobertura. A princípio, eu não tinha entendido bem o Thiago Silva falar. Ah, essas notícias mal intencionadas, porque nós mostramos a entrevista exatamente com o que ele falou. Se arrependeu, com certeza, demais, né? Mas, de fato, tem um ou outro veículo que acaba aumentando, né? Eu vi alguma coisa dizendo que ele reclamou que o treino foi forte. Ele nem citou do treino. Mas a gente já citou isso aqui, sintetizando, que a imprensa, a gente, de uma forma geral, a gente tem responsabilidade nisso também. Se a gente está querendo fazer um futebol mais organizado, uma coisa mais séria, um caminho norte, precisa ter responsabilidade na hora de veicular a notícia. Eu vi essa entrevista dele falando que ele está voltando de lesão e que realmente foi muito desgastante. Colocar como se ele estivesse reclamando do treino, eu já acho que ia querer botar muita lenha onde já tem um foguinho querendo pegar.